Aí Bielbix, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança e sem nascida, tá bom? O bagulho é seguir na missão, ó O Bielbix, não reclamando, aí Que nós é pretinha, não tem dinheiro no bundão Então soca, soca no abetão, toca com pressão Então soca, soca com pressão, soca no abetão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no abetão, soca, soca no abetão Soca com pressão O Bielbix, não reclama não, aí Que nós é pretinha, do peito e do bundão Então soca, soca no abetão, toca no abetão Então soca, soca no abetão, toca no abetão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no abetão, então soca, soca no abetão Soca com pressão Esse é o Bielbix, vai, só tô mandelão Esse é o Bielbix, vai, só tô mandelão Bielbix, só mandela, tá tocando no paredão Aí Bielbix, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó O Bielbix, não reclama não, aí O Bielbix, não reclama não, aí Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no abetão Então soca, soca no abetão Então soca, soca no abetão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, que vai me passar oitão Então soca, soca com pressão, caralho Soca no abetão Então soca, soca no abetão Soca com pressão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, só mandela, tá tocando no paredão O Bielbix, que vai me passar oitão O Bielbix, que vai me passar oitão